Manhã total dessa segunda-feira está discutindo hoje sobre aposentadoria especial, aquela voltada para quem trabalha com algum tipo de atividade prejudicial à saúde. Então a gente está conversando sobre como funciona, os critérios, e eu estou recebendo aqui hoje o advogado em Direito Previdenciário, o doutor Fernando Gonçalves Dias. Doutor Fernando, muito obrigada por ter vindo. Vou trazer aqui as perguntas do pessoal que já mandou algumas dúvidas. Eu tenho aqui, olha, a Eliane, ela me pergunta sobre o seguinte, por exemplo, a questão da aposentadoria mista, que tem a ver com a aposentadoria especial. Como é que seria nesse caso? Essa aposentadoria mista é quando a pessoa, ela inicia o trabalho, uma atividade comum, depois passa por uma atividade especial ou vice-versa. Entendi. Quem trabalha e não consegue preencher os requisitos 15, 20 e 25 anos, tem direito a um acréscimo de conversão, que é 25 anos, são 40%. Vamos para um exemplo aqui, para quem está nos assistindo poder entender. Uma pessoa que trabalhou, um homem, trabalhou durante 10 anos em uma indústria com agente ruído. Ele tem direito de converter esse tempo para atividade comum. E essa conversão vai elevar em 4 anos o tempo. Ou seja, os 10 anos dele será transformado em 14. Ele ganha 4. Entendi. No caso da mulher, ela ganha também um acréscimo. Só que esse acréscimo é menor. É de 20%. Os 10 anos se transformam em 12 anos. E o porquê? Porque a mulher aposenta, no regime geral, nas regras gerais, com 30 anos e o homem com 35. Então, na hora que você pega 25 anos e converte 40%, transforma-se em 35. É o caso do homem. No caso da mulher, 25 anos, transformado em 20%, chega aos 30 anos. Mais perguntas aqui da Elenice. O pai morreu em 22, junho de 22. Era metalúrgico. E aí ele teve DPOC. Foi aposentado por invalidez. Minha mãe recebe a pensão dele. Com essa mudança, ela poderia receber alguma alteração de valor na pensão? Com essas regras que a gente teve? Olha, no caso do pensionista, no caso aqui, ela não falou quando... Foi agora que o pai faleceu, né? 22. Junho de 22. Junho de 22. Já caiu nas novas regras da reforma da Previdência. Então, a mãe dela aposentou, pegou uma pensão com valor inferior, um valor de 40% a menor. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, já decidiu que essa regra é constitucional. Então, não cabe nenhum tipo de revisão neste caso. Você falou na primeira parte da nossa conversa sobre um projeto de lei em relação à aposentadoria especial. Esse projeto tende a passar ou não? Qual é a sua avaliação? Então, esse projeto, nós demos a nossa contribuição através da CNTI. Eu representei a CNTI lá no Congresso Nacional. E na audiência pública, eu demonstrei para a deputada relatora, que é a Giovana de Sá, do PSDB, de Santa Catarina, Criciúma, que a aposentadoria especial é muito residual, ô Mônica. Ela é devida realmente só para aquele grupo, aquela categoria de trabalhadores que exercem atividade em área de risco. E esse número, comparado com aquelas pessoas que trabalham em atividade comum, é muito residual, é muito pequeno. Eu fiz um levantamento, nos últimos 20 anos, foram concedidas 5 milhões e 320 mil aposentadorias comuns. Aquela de 30 anos para a mulher e 35 para o homem, contra 220 mil aposentadorias especiais. Ou seja, é um percentual de 4,25. Então, eu disse lá no Congresso o seguinte, que essa reforma da Previdência, ela precisava estabelecer uma idade mínima? Sim, nós estamos vivendo mais e precisa adequar as contas da Previdência, senão no futuro não terá dinheiro para pagar os aposentados. Só que o aposentado especial, em nenhuma reforma que já aconteceu na história da Previdência, ele foi incluído para fins de estabelecer uma idade mínima. Essa foi a primeira reforma. E a idade mínima, ela é incompatível com quem trabalha em área de risco. Por quê? Porque depois dos 15, 20, 25 anos, acentua-se o risco dessa pessoa contrair uma doença e aposentar por invalidez. Deixa eu trazer mais perguntas aqui. Aliás, eu acho que a gente vai ter que falar sobre isso, viu? Esse andamento aí, depois desse projeto de lei. Quando teve a reforma, faltavam dois meses para completar 25 anos como vigilante. Qual seria a minha melhor opção? Tenho algum direito adquirido? É o William que pergunta. Faltavam dois? Dois meses para completar 25 anos. William, lá no Congresso Nacional, bom, nós temos uma ação em andamento no Supremo Tribunal Federal, que é a ação direta de inconstitucionalidade 6309, que nesta ação busca-se derrubar a idade mínima, busca-se voltar o valor da aposentadoria especial para 100%, porque com a reforma... Você veja que eu estou sempre tocando no ponto da reforma, porque é um divisor de águas. Quem preencheu os requisitos até ali, aposentou sem idade mínima, aposentou com 100% do valor da média salarial. Quem não preencheu, que é o caso do William, ele tem que aguardar, hoje, nas regras atuais, William, 60 anos de idade. Então, se você tem... Ele informou a idade dele? Não informou. Não informou, né? Não, não informou. Mas eu imagino aí, vamos considerar aqui 50 anos de idade. Ele teria que aguardar mais 10 anos, para daqui a 10 anos aposentar com 40% menos. Então, William, no seu caso, que estava faltando só 2 meses, a única possibilidade que você tem de aposentar antes dos 60% é se você preencher um requisito da regra de transição. Essa regra de transição é para aquelas pessoas que já estavam no sistema antes da reforma, que é um sistema de pontuação. Você vai ter que comprovar 86 pontos. Então, vamos lá para um exemplo. Se você tem 25 anos de tempo especial, e se você tem... Se a sua idade e o seu tempo de contribuição, a somatória, alcançar 86 pontos, você vai ter direito à aposentadoria especial sem ter que aguardar os 60 anos. Mas essa regra de pontuação, eu critiquei bastante ela no Congresso, viu, Mônica? Porque a bem da verdade, quando ela preencher essa regra de transição que foi criada para quem trabalha em área de risco, ele já vai ter preenchido os requisitos para a aposentadoria comum, que é a mais vantajosa. Por que é a mais vantajosa? Por que, William? Porque se você preencher os requisitos da aposentadoria comum, você pode seguir trabalhando em uma área de risco ou voltar. Se você aposentar pela especial, você não pode permanecer, tá bom? Esse é o doutor Fernando Gonçalves Dias, ele que é advogado em Direito Previdenciário conosco aqui. Claro que a gente deve retomar em breve esse assunto sobre aposentadoria especial e eu espero você. Viu, Fernando? Obrigado, tá? Boa semana, viu? Boa semana para todos.